Um burst especial de apresentação da nova campanha de prêmios da CIA para o Dia das Mães e Namorados, além de um balanço atualizado dos números do comércio. Em primeiro lugar, uma campanha de custo praticamente zero para os empresários. E a participação dos empresários vai ser de acordo com a demanda de cada um por cupons. E também a premiação de vendedores, que sem dúvida nenhuma é um estímulo a mais. Isso é uma forma que a CIA encontrou, uma maneira inteligente de fazer uma campanha de baixo custo, com a CIA bancando os custos e os empresários participando na medida da sua demanda e da sua necessidade. Existe uma premiação bastante interessante, tanto para o Dia das Mães quanto para o Dia dos Namorados. E nós esperamos aí que mais essa ação, essa iniciativa da CIA, ela resulte em vendas melhores para o nosso comércio que tanto precisa. E é muito fácil participar. A cada R$ 50,00 em compra, o consumidor tem direito ao cupom e no limite máximo de cinco cupons por compra. Então, quanto mais consumir, quanto mais comprar, maior a possibilidade do consumidor ganhar. E para a empresa que fez a venda, sem dúvida nenhuma também, isso traz um destaque. Então é uma forma, repito, simples e inteligente de incrementar o comércio americano no Dia das Mães e Dia dos Namorados de 2018. Legenda Adriana Zanotto